Em especial, três gols logo no primeiro tempo, no início, a equipe muito envolvida, faz de alguma maneira lembrar uma equipe de Botafogo teve recente. Como é que você pretende de alguma maneira trabalhar com a equipe para a performance voltar a ser alta novamente? Eu não posso envolver tudo aquilo que... as nossas más prestações num período tão largo como está a dizer. Eu lembro o último jogo e estou a falar só do último jogo porque está a tocar nele, senão não ia tocar nele. Mas eu lembro-me daquilo que nós fomos até aos 60 minutos de jogo e depois aquilo que nós deixámos ser nos últimos 30 minutos de jogo. Fomos uma equipe totalmente diferente nesses 60 minutos daquilo que fomos nos últimos 30. Assim como hoje fomos uma equipa diferente na segunda parte do que aquilo que tínhamos tido durante a primeira parte. E isso vem-nos acontecendo. Agora, a minha preocupação... a minha preocupação é muita. É muita e eu sei que, embora seja uma equipa que esteja em construção, temos de dar resposta muito mais eficaz e mesmo em termos de resultado. E sei claramente aquilo que está na minha cabeça em termos futuros na construção da equipa e do não haver ou haver resultados. Isso para mim não... as coisas estão muito claras na minha cabeça. Não preciso de... não preciso de que alguém me desperte para este ou aquele fator. As coisas estão claras. Eu entendo que a vida do treinador é uma vida de vitórias, é uma vida de resultados, é uma vida de pontos. E sei viver com isso. E sei aquilo que custa ao treinador quando não acontece isso. Portanto, isso para mim está claro, na exclusão de me levar através de questões para esse lado do futebol, porque eu sei assumir as minhas responsabilidades e isso é aquilo que me espera se não conseguir resultados. Oi, beleza, Luiz. Tudo bem? Olá. Boa noite. Então, queria que você avaliasse, baseado nisso que você já respondeu, o andamento do seu trabalho até agora. Como é que você avalia o seu trabalho até agora em relação ao que você poderia, o que você pretende impor implementar no Botafogo? E também, baseado naquilo que você falou na entrevista passada sobre você não querer jogar por uma bola, não querer jogar recuado, como talvez seria o jogo hoje contra o Palmeiras para não dar espaço? E até onde você pretende seguir com essa produção? É interessante aquilo que me está a colocar, porque ela vem desde o início da época e eu já me lembro de vocês enaltecerem a forma como nós jogávamos e a forma como nós estávamos em campo e a conseguir resultados. A gente perdeu isso em primeiro jogo. Exatamente. E lembro-me que após o jogo, após esse jogo, nós continuámos nesse caminho e conquistámos pontos. E aí, eram eles enaltecidos por a forma como, a rojada como estávamos em campo. E agora, quando se perde, o futebol tem isso. O futebol tem essa forma de o analisar. É através do resultado. Como perdemos e como perdemos esta sequência de jogos? Jogos difíceis. Curitiba e aqui, Palmeiras, muito difícil de jogar. E o jogo em casa com o Goiás foi aquilo que eu já lhe disse. 60 minutos aceitáveis e depois 30 minutos que não conseguimos. E agora é natural, é natural, que perante o resultado dos negativos tudo seja posto em causa. Na minha cabeça, nada está posto em causa em termos daquilo que é o nosso trabalho e aquilo que devemos fazer com a nossa equipa. Agora, está em causa, claramente, em termos de resultados. E se os resultados não acontecerem, como não estão a acontecer, esse é aquilo que me espera. Não há, no futebol não há diferentes formas de olhar para as situações. E sei assumir as minhas responsabilidades. E se vocês entenderem, entenderem, questionar-me sobre essa situação, sobre, Olha, se tu não ganhaste, treinador, o que é que vai acontecer se tu não ganhaste? Se não é ganhar, tem que sair e tem que entrar outro para o meu lugar, de forma muito frontal. A mim não há meios termos nisto. Não há nada escondido. Eu acho que o pior da vida é nós não sermos claros naquilo que fazemos todos os dias. Uma coisa eu lhe digo, tudo aquilo que fizemos até hoje foi para atingirmos resultados positivos. Éramos uma equipa agressiva nos outros jogos. Fomos uma equipa que ganhávamos a bola alta após a perda de bola. Reagívamos fortes e conquistávamos bola. Éramos uma equipa não tão direcionada à baliza que o meu gostava que fosse. Ainda não conseguimos isso. Mais vertical. Ainda não conseguimos isso. Ficamos muito limitados em várias situações devido a este e aquele problema que eu não trago muitas vezes às conferências, mas a ausência de um ou de outro jogador, vocês sabem, que aconteceram. Estamos a fazer um balanço do trabalho e fazendo o balanço do trabalho, é isso mesmo que eu lhes estou a dizer. Em determinados momentos estivemos melhores que outros e devido a isso, a termos mais gente disponível para aquilo que nós queríamos. E quando isto acontece, quando nos acontecem resultados negativos, aquilo que nós temos de perceber é porquê é que eles acontecem. Hoje aconteceu por falta de intensidade da nossa equipa, por falta de ganho de duelos da nossa equipa, se nós formos aos duelos, e esses falta de duelos-ganhos fez com que a equipa do Palmeiras tivesse 14 finalizações dentro da nossa área. Portanto, isto evidencia a nossa falta de capacidade ao longo do jogo a nível de duelos. Deixou que o Palmeiras chegasse muito perto sempre da nossa baliza. Em termos daquilo que foi o jogo em si, nós tivemos 12 remates e eles tiveram um número também de remates alto. Em nível daquilo que foi ataques, nós tivemos 100 ataques, o Palmeiras teve 100 ataques, tudo se resumiu à qualidade dos ataques e à forma como atacámos. Atacámos com pouca verticalidade, enquanto o Palmeiras atacou com muita verticalidade. E isso, no fundo, é a qualidade dos ataques foi diferente das duas equipas. E é essa reflexão que eu levo comigo. Ou conseguimos fazer bem, ou tem que vir alguém que faça fazê-los bem. Oi, Luiz. Boa noite. Eu vou estar com bem de quatro resultados negativos, e tem dois novos em casa agora. Quatro negativos. O empate fora com a América é negativo. É isso que está a dizer, não? Não, não. Vem de 12 pontos. Nós temos de ser claros. Os quatro resultados, três muito negativos, com empate fora, é considerado no futebol brasileiro. O empate fora, não é, Luiz. O empate fora com a América é negativo, é isso que está a dizer, não? O Botafogo tem dois jogos em casa agora, e seis pontos seria essencial para poder mudar um pouco a demonstração do Botafogo. Você acredita que esses dois jogos em casa, você vai conseguir? Conseguir não, você vai mudar a postura do time? O Botafogo vai continuar jogando aí no 4-3-3? Botafogo, você... Tem que o Botafogo possa mudar a postura? O esquema tático do time? Mas o senhor acha que o problema está no esquema tático, e na dinâmica desse esquema tático, desse esquema tático? Não, no 4-3-3. Você acha que o Botafogo pode mudar o esquema de 4-3-3? Mas nós hoje atacámos em 4-3-3? Não, eu vim em casa. O Botafogo vim em casa contra o Goiás. Não atacou em 4-3-3? Vim o jogo? Não, sim. Não, o Botafogo esteve em 3-4-3, a jogada ou ataque no momento ofensivo contra o Goiás. Não, o Botafogo muda a postura contra os dois alvos em casa. A postura pode ir ao sistema tático, o Botafogo muda. Vamos lá ver se nós nos situamos. Vocês acham que nós, em 3 dias, mudamos um sistema, táticas dinâmicas de um sistema para enfrentar o próximo jogo? Vocês acham, sinceramente, vocês que andam há tantos anos no futebol, acham que é possível isso? Em 3 dias? Nós agora tivemos 2 dias para preparar este jogo. Não trabalhámos, os jogadores só recuperaram. E talvez essa falta de intensidade também venha disso, dessas não 72 horas de recuperação. Mas ok, não nos vamos resguardar nisto. Em 3 dias não se muda o todo. Pode-se mudar pequenas partes. E a pequena parte que eu quero mudar nos próximos jogos é a falta de atitude competitiva que nós tivemos hoje. Isso sim. E aumentar a intensidade com que jogamos, com que já tivemos em vários jogos, e hoje não a conseguimos ter. No último jogo não foi por falta... Sabe? O futebol, realmente, os resultados são a alavanca dos nossos pensamentos. Mas há muita coisa metida no meio de um resultado. E há muitas partes metidas numa parte. A primeira parte é feita de muitas partes. E eu acho que essa análise mais profunda tem que ser feita. Mesmo no jogo que acabou de falar contra o Gaiajo, mesmo no jogo contra o Curitiba. O Curitiba foi melhor que nós. Sim, foi melhor que nós. Naquele jogo foi melhor que nós. Nós não tivemos a capacidade de virar o jogo para o nosso lado. Assim como no Goiás. Era... Foi merecido o resultado. Não vou dizer se é merecido ou não. Foi passado, nem traz. Hoje, Palmeiras melhor. Nós não tivemos ao nível que devíamos ter estado para enfrentar um Palmeiras desta dimensão. Não conseguimos dar resposta àquilo que o jogo exigia. Sim. Mas o Botafogo não tem sofrido na bola parada. Bola alta. Não. Na bola parada. Falou no esquema tático. E eu disse... Há claramente a intenção de nós colocarmos tudo no mesmo saco. Quando se perde. Não está tudo errado. Não está tudo. Não tem tempo que não está tudo. Há coisas que estão bem. Há outras que estão muito mal. E nós temos que trabalhar o que está muito mal. O que esteve hoje muito mal foi esse dos duelos. E a bola alta que diz... Essa bola alta que sempre quebra ali a última linha, na verdade, do Botafogo. Eu quero saber se você percebeu esse erro. Se você percebeu como sempre tem de mudar. E se uma partida como essa, com o Botafogo, assim, quase não jogou, se tem algo a se tirar de positivo. Um resultado como esse, um jogo como esse. Hoje, de positivo, não tiro nada. A única coisa que eu tiro de positivo no jogo de hoje é quando uma equipa é muito melhor que nós, ganha-nos com facilidade. É a única coisa que levamos daqui. A única lição que levamos daqui é a lição que sempre o futebol nos dá. Quando nós não estamos ao nível do jogo, normalmente estamos muito expostos para a derrota. Portanto, por isso eu comecei a coletiva, dando os parabéns ao Palmeiras por aquilo que fez e aquilo que não nos deixou fazer. Claramente nós, e como eu lhe disse no início da coletiva, nós tínhamos a intenção de fechar o lado direito de Palmeiras para onde eles, normalmente, flui muito o jogo deles, do Palmeiras, através de fechar aquilo com o Daniel e com o Hugo. Não conseguimos, de forma alguma, fechar, porque também tivemos muito mal posicionados naquilo que foi o nosso meio-campo. E isso foi fatal para nós. Para além de não ter conseguido fazer uma linha de 5, devíamos ter feito no meio defensivo. E devíamos ter ficado em 4-5-1 e nunca o conseguimos fazer, porque a equipa deixou-se expor muito e na cooperação da transição defensiva não conseguiu fazer. Carvalho de Lourdes, tudo bem? Olá, o Botafogo vem de uma Série B, mas a expectativa criada é gigantesca por conta do investimento do John Tex, torno do clube. Hoje, o que está te deixando com um trabalho mais complicado? Qual o principal fator que deixa o seu trabalho mais complicado à frente do Botafogo? O principal erro dentro de campo, que você analisa, que dificulta o Botafogo a ter uma sequência melhor das partidas e não ter essa irregularidade nas atuações e também no resultado? Vamos lá ver os investimentos. Vamos falar de investimento do Palmeiras e do Botafogo? Quero falar disso, não. Sim, existe uma expectativa. Ok, falamos de expectativa e não falamos de investimento. Ok, acho que aqui temos de separar as coisas. Mais uma vez digo, há tentação de nós não analisarmos para mais fundo as coisas e depois colocamos tudo em cima da mesa e baralhamos e está tudo no mesmo saco. Não está tudo no mesmo saco. Vamos falar daquilo que é o Palmeiras e do que é o Botafogo. Vamos falar dos investimentos. Vamos falar das intenções do Palmeiras. Qual é a intenção do Palmeiras? Ser campeão. Campeão. Vencer todas as competições. Qual é do Botafogo? É ser campeão? É ganhar a... Todo mundo é brigar contra o rebaixamento. Como? Não é brigar contra o rebaixamento. Não é? Não é brigar. Quem quer ficar na Série A, tem que brigar por tudo. Então essa é a realidade do Botafogo hoje. Se é a realidade... O que? Não brigar pelo rebaixamento. O que é que... Eu não estou a falar em brigar, não brigar. O Botafogo quer ficar na Série A. Sim, mas o que é que o torcedor pode esperar do time? O que é que eu posso esperar? O que eu posso esperar é ganhar mais jogos do que tem feito e jogar da forma dedicada como o fez muitas vezes ao longo desta época e hoje não conseguiu fazer. Não conseguimos. Não conseguimos ganhar duelos. Não conseguimos ir para a frente. Permitimos bolas nas nossas costas. O que o torcedor pode esperar de nós é sermos uma equipa digna e de trabalho dentro do campo. É isso que eles podem sempre esperar de nós. E no dia que a equipa não for digna e não for dedicada dentro do campo, o primeiro a sair sou eu. E dou lugar a quem faça de outra forma. E o que eu acho que é fundamental no futebol é saber que caminho estamos a traçar e em que momento estamos a viver. E até hoje, no futebol mundial, ainda não... Consegue-me dar o exemplo de uma equipa que tenha subido da segunda divisão à primeira, da Série B à Série A e tenha sido campeão nacional? Eu não tenho. Se tiver conhecimento, diga. Sabe uma coisa? As expectativas estão diretamente ligadas às frustrações. Quanto maior for a expectativa, maior a frustração. Nós devemos ter a consciência daquilo, qual é o caminho é o nosso. Isso aí devemos ter a consciência. E eu tenho a consciência de qual é o... Não é o meu caminho dentro do clube, é o caminho do projeto Botafogo. Eu tenho a consciência. Porque o projeto não vive de treinadores. O projeto vive do seu próprio projeto. Qual é o caminho que é? Que era um caminho de construção para daqui a dois, três anos estar a tentar lutar por títulos. É aquilo que tem vindo... Eu remeto para a primeira coletiva. A minha primeira coletiva foi bem clara. Foi nós mantermos na Série A este ano. É a nossa luta, é manter na Série A. Achei que eu vou inverter o meu discurso passado às jornadas. Faltando 28 jornadas para acabar, vou inverter o discurso. Eu acho que não devo inverter o discurso. Eu não... Sabe? Não vendo ilusões, nunca vendo ilusões. Nunca na minha vida vendo ilusões. Sabe porquê? Porque eu venho muito de baixo. Muito do fundo. Sabe? E para chegar aqui, para ter disputado o Champions, foi muito trabalho para chegar. Nunca vendo ilusões para chegar. Não é no Botafogo que eu vou vender ilusões porque... Ou a mídia, ou a torcida, ou a administração, quer que eu venda ilusões. Não, não quero. Sabe porquê? Porque eu não vou mentir nunca ao meu coração. Aquilo que eu sentir é aquilo que eu digo. Não, neste momento, aquilo que nós temos de seguir é o caminho que está traçado. É de construir uma equipa competitiva. Uma equipa que tenha a capacidade de chegar a jogo e de discutir os jogos em todos os campos contra qualquer adversário. Hoje vou triste porque nós não discutimos o resultado, não discutimos o jogo, porque não tivemos essa capacidade. O Palmeiras foi muito, muito melhor que nós em todos os aspectos de jogo. Todos. E é isso que me deixa triste. E desiludido. Nada. Boa noite. São Luiz. Sou o repórter Daniel Reis, da Rádio Nova Estação de Frente da Rocha. Quando anunciado a escalação oficial do time vai para campo, começa da numeração de baixo para cima. Então, imaginava Daniel Bort na lateral direita, Hugo na esquerda e um pouco mais avançado o Sarabia. Lógico, o senhor perdeu o Ederson, jogador de referência. E aí o Victor Sá ou o ministro Lógico seriam o centroavante. O senhor tem cinco jogadores de meio campo. O senhor treinou com o Hugo no meio, pós-derrota para o Goiás? Ou isso em função da contusão do Ederson, o senhor colocou o Hugo ali? Nós não tivemos tempo para preparar o jogo. Nós recuperámos os jogadores do último jogo para este, praticamente só através de vídeo. E preparámos o jogo através de vídeo. O que é que nós, após a observação do Palmeiras, rapidamente chegámos à conclusão que mal ganhava a bola o Palmeiras, lançava o seu corredor direito através dos jogadores que envolviam por aquele lado. E tinham causado grandes problemas a todos os adversários com quem tinham jogado. O que é que nós, tínhamos duas hipóteses. Ou jogar num 4-3-3, no momento ofensivo e defensivo, ou então jogar no defensivo em 4-5-1, mas no momento ofensivo jogarmos em 3-4-3, ou então continuarmos no 4-3-3. Nós no último jogo tínhamos tido uma prestação, como eu disse, até aos 60 minutos, que nos tinha agradado, que tinha estabilizado a equipa, que a equipa tinha sido dominadora e os indicadores todos tínhamos do jogo, todos os dados do jogo, dizíamos que até esse momento do jogo tínhamos sido uma equipa consistente e uma equipa a conseguir roubar espaço ao adversário e a conquistar espaço ao adversário. Quisemos continuar a dar confiança à equipa naquilo que foram as nossas dinâmicas, mas com mais preocupações no momento ofensivo. O que é que nós pensámos? Pensámos que no momento ofensivo jogaríamos em 3-4-3, teríamos o Sarávia aberto na direita, teríamos o Hugo aberto na esquerda, funções que eles já tinham desempenhado. Aparecíamos no meio com o Tchete, com o Lucas Fernandes, com o Ayama e com o Vitor, os mesmos 4 que tinham aparecido contra o Goiás com as mesmas tarefas. A linha de 3 mantinha-se, que era a que tinha, a linha de 3 no momento ofensivo, que era a que tinha sido contra o Goiás. E o que é que era diferente no esquema tático? Era quem aparecia na posição 9. Aparecia o Vinícius em vez do Ericsson. E foi com estas dinâmicas, com este sistema que entrámos e era com estas dinâmicas que queríamos. Não conseguimos estancar o lado direito e ao não conseguimos estancar, mudámos e mudámos, empurrando o Sarávia para a frente, passando o Diogo para o lado direito e o Hugo para o lado esquerdo. O Daniel. O Daniel, sim. Para o lado direito, o Daniel Borges para o lado direito e o Hugo para o lado esquerdo. Ou seja, como imaginei no começo. Como imaginou no começo. Pois, mas há uma vantagem muito grande. Nós imaginamos o jogo, olhamos o jogo e vemos aquilo que o adversário nos apresenta e lançamos o jogo em função daquilo que o adversário nos apresenta. E muitas vezes o adversário, ao se apresentar em jogo, apresenta algumas nuances. E quais foram essas? Foi uma equipa que tentou, ao contrário daquilo que tinha feito noutros jogos, ganhar os duelos um pouco mais à frente e ganhou-nos profundidade, não só sobre o lado direito deles, mas ganhou-nos as profundidades nos três corredores. E aí aniquilou-nos por completo. E a partir do momento que chega, e a partir do momento que conquistam o resultado muito cedo, mais expostos nós ficámos. Porque tentámos em determinado momento e através de aí de forma errada, disposicionámos todo o nosso meio campo e aí aparecemos com um dos volantes sobre o lado direito, o outro volante mais próximo do ponta, abrindo um buraco muito grande onde eles encaminhavam o jogo e não tivemos qualquer capacidade para o controlar. Não há tempo no futebol. O tempo no futebol compra-se com resultados, neste momento não tenho resultados, portanto não tenho tempo. É já, é contra o Havaí. Se não for contra o Havaí, muitos problemas estarão em cima de mim.